Documenta Tocantins. Olá, hoje vamos conhecer a história da Assembleia Legislativa do Tocantins. Mais que uma casa de leis, a Assembleia Legislativa do Tocantins marca a implantação do Estado e sua entrada definitiva para a história do país. Instalação dos Poderes A Assembleia Legislativa do Tocantins foi instalada provisoriamente na cidade de Miracema em 1º de janeiro de 1989, com a posse dos primeiros parlamentares eleitos. Por critérios de idade, o deputado Vicente Confessor teve a função de presidir a cerimônia de posse e a sessão que elegeu o primeiro presidente da Casa, deputado Raimundo Boi, que por determinação da nova Constituição Federal, deu posse ao primeiro governador e seu vice. Em um cenário de novidades, o mais novo desafio seria a instalação dos poderes e a construção da nova capital. A posse aos primeiros representantes eleitos pelo voto popular deu o poder ao Tocantins de exercer sua função efetiva de Estado. Assim como os demais órgãos, o poder legislativo funcionou de forma improvisada em um prédio que mais tarde abrigaria a Universidade do Tocantins, em Miracema. A estrutura resumia-se a duas salas. O espaço era dividido pelos deputados, servidores da Casa e interessados em saber o que se discutia no dia a dia dos trabalhos legislativos. Foi nessa primeira sede onde os deputados começaram a elaboração do regimento interno da Casa, pela necessidade de normatizar o seu funcionamento. Ainda em Miracema, em 8 de agosto do mesmo ano, a Assembleia Legislativa recebeu um prédio anexo com salas para os gabinetes dos deputados, servidores e diretores legislativos. Assembleia Estadual Constituinte Um ano após a criação do Estado, o mais novo desafio da Assembleia Legislativa foi promulgar a Constituição Estadual, uma determinação prevista na nova Constituição Federal, dando poderes constituintes à Casa de, no prazo de um ano, elaborar e promulgar sua Constituição Estadual. Nesse processo, a apresentação de emendas ao projeto de Constituição teve grande significado democrático. Assim, a participação de vários segmentos sociais, exprimindo suas reivindicações e aspirações, refletiu o compromisso político da Assembleia Legislativa com toda a população. Os trabalhos resultaram em emendas ao anteprojeto e ao projeto da Constituição Estadual por deputados constituintes, organizações sociais, entidades, municípios e tribunais. Em 5 de outubro de 1989, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no exercício pleno de suas atribuições constituintes, promulgou, com a participação da sociedade na sua elaboração, a Constituição do Estado do Tocantins. Mais um passo importante na consolidação e na independência do Estado. Declaro, promulgada a primeira Constituição do Estado do Tocantins, instalada o Estado do Tocantins. Transferência dos Poderes Logo depois, em 1º de janeiro de 1990, por ocasião da criação da nova capital, os poderes transferem-se para Palmas. E como a cidade ainda estava sendo construída, a Assembleia instala-se provisoriamente em um prédio de madeira, como as demais instituições. À época desta mudança para a nova capital, a Casa logo deu posse aos parlamentares da 2ª Legislatura. Primeiro concurso Mais organizada e experiente, a Assembleia Legislativa realizou seu primeiro concurso público e em 1992 deu posse aos primeiros servidores efetivos. Verdade acende a chama Modernização Outro grande marco na história da casa foi sua mudança para a sede definitiva na Praça dos Geraçóis, no dia 3 de outubro de 1995. Mais que em instalações modernas e confortáveis, o novo prédio marca uma nova forma de legislar, pois dá condições adequadas de trabalho aos servidores e parlamentares para receberem bem a comunidade. Obrigada e até a próxima. Acesse www.documentatocantins.com.br